E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, RivaSoloHD Então é o seguinte né rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas absurdas, bora, 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 bora E eu vou além aí do preço, é só rimar aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas, e é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções, é que as minhas rimas tem parado, corações Ah, por isso que eles tão dentro do hospital, e é por isso que agora cê vai passar mal Sem vontade eu não engano, rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Tio, quando o papel se inverter, ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender, rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai semele, que quando os papéis não se inverter, eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder, eu cansei de perder, Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato, Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo, é o Jardim das Flores, aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste, hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal, realmente tem quatro, quatro ratos de varal Entendeu, mas não consegue entender, vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada, quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei, ideia burra, única coisa que eu sei é que levou uma surra Então volta pra casa, ô seu idiota, aqui já ganhou, pode mandar o próximo chacota De quarteto, a soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadrada mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina, assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Metade da minha mídia Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só cê Ele... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Vai deixando o like Se inscrevendo, hein, rapaziada Óbora, hein Óbora Que é os hypado Que vai ser os rugau Sim Por isso que você é só piada Você é atemporal Eu sou a temporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Ô, 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 ô Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Só bora, só bora Tem pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama E mano, todo dia Toda hora e semana Nós é as tartaruga E cê tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do Esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do Esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mario Bros Eu mato a tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima fraca Agora eu vou responder Ele é o Mario Vai pro calabouço Eu não sou a tartaruga Do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Yeah, yeah Vem gerar na contagem família Vem, rima Mas em 3, 2, 1 Até porque esses 3 Na minha frente Tão moscando É jogo de mar E hoje Você vai pelo cana Até porque em jogo do Mario Mostra o que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelo 3 cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, de lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira Fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B Do hip-hop Aê, essa foi de vacilão Sem lado A e sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Vocês Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Se Splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui mudou o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de infedia Aaaaaaah Aaaaaah Carulha Você tá fodido Porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe Que nessa daqui É sem abrigo Não adianta Você não fez O improviso Não rima ou nada Vai pro cantinho Do castigo Aaaaaah Eu sou o que tem Você tem coragem Me empane Esse cara tá querendo O até respeito Eu vou ter que chamar Supernani Por isso Que agora Esse é o microfone Vou bater na criança Passa pra ver se ele vira homem Aaaaaah O microfone é da supernani Não vem comigo Mano Que você vai pensar Que chame Se é de supernani O bagulho é que é sangue Pesquisa Samuel Apoiado Do Black Party Aaaaaah Eu tenho fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Você não quer aprender Então você sabe Eu proceder Falou que trocou de filho Levinsky Que mãe que é você Até falou Manu Que ele é adotado Eu não entendi Qual que foi Do teu improvisado Então deixa Que eu te mato Tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém Nos orfanatos Aaaaaah Eu vou brigar Sua trilha O adotado É o melhor Rimador da família Levinsky Vai brigar comigo Porque é agora Só porque eu bati No Black Panther Na história Bateu no Black Panther Você sabe Então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho Que te bota na lixeira E fazer valeu um freestyle Na busca incessante De história Com punchline Nego Estourando sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente E sou inteligente É, sou negra Igual o imposto Eu sou diabo Eu sou quente E eu não morro Com bala Porque eu tô Tipo o Fifty Cara da noite Oемся Vai morrer Como indigente Deixa aqui O flow Deixa que mano Na cala do gol Você até sentou Eu senti Foi po-po-po-po Pum-po-po Pum-po-po Conta a bala Pum-po Pum-po-pum-po Tudo é ruim Qual fala Pum-po-po-po Pum-po-po Pum-po-po Pum-po Porque você tem Po-po-po Poca rima Pra muita ma Nego Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui É como se fosse Religião É uma assembleia Os caras ficam rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente, onde tá sua farda? Eu me entendi, o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável Daora, daora, vai deixando o like, rapaziada Só bora, vai se inscrever no canal E aí família, de quem começou pra quem termina Eu bato nesses cara, sabe que esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o Gordinho Chorão Faz sentido cê que geral conhece até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do Gordinho Chorão Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia Mastigando MCs, não tem a dia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você, tia, não sei o que, que mano com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê parceiro, eu mato onde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo que eu faço o hip hop Por isso que eu meio fio Então você que ganha um 20 mil E gosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Quer pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Pato reto, cê falou, cê tá reclamando Tá dando uma chorada, mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Quem é que cê me entende? Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade Sou MC sem identidade Mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto quando que você passou o Prado Se é questão de pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Você se garante com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas ae, parceiro Você só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Ae, você não entendeu, parceiro Você falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o Tep Laudo e Kuigi Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos E eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela ciência Pesado Valeu Achei essa engraçada Você também nunca ganhou estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me mandam nós não é bom moço O chihuahua morde tua canela Porque o caramelo voa no pescoço Calma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver que eu vou apagar esse fogo Esses moleques é fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que cê junto é igualidade Cê só precisa da popularidade Cê só precisa da popularidade Cê é o rap da principalidade Demorou Mão instrumental Ai de novo o Samuel Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Cê me assiste pela internet Pelo seu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 Que cê parou na carrozinha Ai tá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Não tem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o exposto Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o teu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira latas E dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Cê só grita Cê só grita Cê tá Travando pra caralho Sério e brimpanho Falou que outra vez Travando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a avó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo um motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio na minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca foi pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te esbancar de novo Não entendi me comparar Eu ganho o Brasil inteiro Eterno MC Mirim Calma aí Calma aí Que meu mano se fodeu Eu te bati de fumaça de bolo E você cresceu Faço bem Muito bem Tipo bang bang Tipo bang bang Tipo cê não vem Mas não manda bem Tipo bang Tipo eu tô de bens Tipo montanha Pemboa e o seu pai Tem Mercedes-Benz Tudo bem Tudo bem Tá tudo bem Te matei Te matei Se o botão já te matei Você vai debochar Calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado Que você no tiktok Tá ligado Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi igual Você calma Que você tá fudido Você tem que ganhar duas mortes E você empata comigo Do tiktok De dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha Pera Pera Que eu vou te mandando Me tá ligado Mano que eu chego improvisando Pera Pera Mano Você é um idiota Eterno Eterno Saco de pancada De carioca Mas pera Mano Agora que Moleque eu vou te encaixando Pera Pera Saco de pancada Lá do Johnny Chamba De playboy Não batalhou Com seu clone Você é playboy Também E eu vou chegando Né meu mano Agora que não refém Um playboy Outro playboy Como assim Não entendi Mas pera Rapazada Que eu vou mandar No free E pera Agora que Que então Eu vou te bater Com o bike Mercedes-Benz Com ela Acropella Você Pera Batalha do Norte Meu nome chamo Esse MC que é arrombado Que fala uns bagulho Na batalha Os sabotos Delineados Parece aqueles mano Que fala Adoro rap Pego mó viagem Rapaziada Do condom Ouve sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá lá no cu Cê tá ligado Né mano Agora eu falo pra tu Mano Foi viva Sem zum 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 Eu te mando Pode botar na cu No sul Para o sul Cê tá ligado Mano Na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Então chama seu irmão Tropera Cê tá ligado Né meu mano Que eu chego O ritmo Condomínio Enquanto o salmão É do baile O salmão É do condomínio 3, 2, 1 Viva Meu som virou 3 de sua foda Olha o Tavi Mano Eu sou o fodão Claro mano Que seu som virou 3 de um Seu pé Comprar Sua filha Usou lesão Mas calma Que eu tô Mano Que eu não paro Os cara Que escuta Trepe no condomínio Tá me comparando Com os cara Do teu bairro Tudo bem Tudo bem Sabe mano Que eu faço um frio Tudo bem Cê não manda bem Era melhor rima Pro Luvin Só que meu mano Agora Sabe que eu faço um verso O dia inteiro O Luvin Tem plom Médica rima O Tavi só tem dinheiro Mas Não bato nem mano Não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap Só pra pegar mina Calma mano Que agora eu rimo Porque a sua rima Ela renega O Tavi rima Só pra pegar mina Então responde Porque ainda não pega Então rapaziadinha Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu sou o HD Agradeço a cada um de vocês Rapaziadinha Tamo junto É nóis Falou